Hoje nós estamos recebendo aqui o então deputado estadual Gustavo Santana, ele que é pré-candidato à reeleição. Candidato, nós teremos 20 minutos de entrevista com possibilidade de alongamento de mais 10 minutos respondendo todas as nossas perguntas que são padronizadas destinadas aos pré-candidatos e também os tópicos, eventualmente os questionamentos feitos pelo nosso público que está através da internet. Se for antes do tempo previsto, a entrevista será, obviamente, interrompida. Candidato, nesse primeiro momento, eu queria agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Imigrantes. Bom dia, Gustavo Santana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Imigrantes. É muito bom voltar aqui, minha querida Tia Flotone. É um prazer poder estar junto com vocês aqui. Candidato, nesse primeiro momento, eu gostaria que o senhor se apresentasse e falasse sobre a sua trajetória e sobre o seu currículo. Bom, Gustavo Santana, boa parte é o Flotone. Alguma boa parte conhece, quem não conhece. Comecei desde menino acompanhando o meu amado pai, eterno, nosso deputado Zé Santana, deputado esse que foi deputado por 40 anos, aonde me ensinou o verdadeiro sentido da política. Política séria, política honesta, política do trabalho, política da presença. E aí, esse é o método e esse é o modo aonde, quando eu fui criado e conheci, que eu vou exercendo meu mandato. Mandato participativo, sempre presente na cidade, sempre ouvindo as demandas que a gente tem que fazer, tentando melhorar. e eu tenho o prazer hoje de falar que estamos aqui na região, que as cidades aonde eu represento, a maior parte delas, nós estamos aqui desde o Mucuri, o Médio, o Baixo, o Alto, Chequichonha, e é um prazer falar para todos de Tio Flotone, que hoje, com residência fixa aqui em Tio Flotone, nós estamos muito presentes e vamos ajudar muito a cidade. Tá certo, o deputado Gustavo Santana, que está em pleno mandato, diga-se de passagem. Bom, seguindo aqui a nossa primeira pergunta, quais os motivos o levaram ao colocar o seu nome, a apreciação dos eleitores concorrendo à reeleição ao cargo de deputado estadual em uma época complicada e até, de certa forma, desfavorável à classe política, uma vez que temos aí o registro de muitas polêmicas, casos de corrupção e notícias que causam uma grande insatisfação por parte do público eleitor? O maior motivo, acredito, que me levou a isso é ter o exemplo que eu tive dentro de casa. Igual o que falei no início aqui, eu sempre volto, não é sempre voltando, não. Mas é o exemplo que eu tive do meu pai. E a gente vê hoje essa política que, em alguns casos, nos traz revolta, nos traz ódio de ver de pessoas não honestas no cargo e tudo, é o que me faz entrar com mais vigor e mais amor ainda. Tenho um menino de seis anos e penso muito no futuro dele. E esse é o maior motivo de eu estar aí. Porque se as pessoas de bem, as pessoas que não querem construir, as pessoas que não têm honestidade, não entrar na política, aí não o Tio Flotone, mas a região, o Brasil, não anda para frente. E falo muito isso, que todo mundo que, às vezes, quando vê problema, fala que a política não é a solução, que tem muita gente que ensina errado ao povo, falar em votar em branco, em votar nulo, o voto conta igualzinho. Essa não é a solução. Nós temos que nos politizar. Quando a gente vê, igual eu vejo, que existe alguns programas que falam o Brasil que eu quero, o Brasil que eu quero é que o eleitor saiba votar, saiba reconhecer quem trabalha, quem é quem, quem dedica ao trabalho, quem traz desenvolvimento, quem não é comprador de voto, quem não é ausente na cidade, quem aparece apenas em quatro e quatro anos. Esse é o Brasil que eu quero. Fazer politizar todos os eleitores que a política é o único meio e a única forma de nós melhorarmos a cidade, o estado, a nação, pois, através do voto, do voto consciente, que são todos iguais, independente, classe social, cor e tudo, o voto é igualzinho. Mas a única forma que temos de melhorar a cidade, o estado, a nação, é através do voto consciente. Tá certo. Casando aqui com a pergunta da nossa internauta, da internauta Francisca, Alexandra Garcia, nós temos aqui essa segunda pergunta que diz o seguinte, que projetos estariam dentro da sua visão estratégica aqui para a nossa região? E, casando com o questionamento da Francisca, se tem algum projeto já implantado aqui na nossa região, deputado? O projeto sempre é desenvolvimento. Aí depende da demanda, não fugindo da pergunta, mas depende da demanda que a gente vai poder conseguir correr atrás das coisas para poder trazer. Mas a gente sempre traz, paga as contas atrasadas em termos de governo do estado, nós temos aí projetos, igual falado ontem, na hora que eu cheguei na minha residência, que estava comigo, meu companheiro, e está aqui na rádio hoje. Quero agradecer a presença do Paulo Coimbra, que é meu representante aqui, que fica até orgulhoso de falar, meu representante, mas é o nosso representante do Partido da República que a gente é o Flotone. Então, são várias demandas, desde a época do consórcio da saúde, desde coisas já implantadas, já tem emenda minha liberada para aqui, como a Academia ao Ar Livre, que fala o nome dela, e várias demandas, carros de saúde, várias ambulâncias e tudo. Então, depende muito da demanda do governo municipal para poder a gente atingir as metas onde o cidadão quer também. Deputado, quando o senhor entra no pleito, é claro que há um planejamento e uma avaliação sobre o seu nome. Baseado nos levantamentos da sua equipe, quais as suas chances de chegar à reeleição em 2018? Primeiro, pedir a Deus que ele não deixa vivo, que a gente viaja para tudo que é lado, toda hora em avião, helicóptero, carro, estrada e vai andar. Dando a chance da gente ter saúde, a reeleição, eu não tenho medo dela, porque eu tenho serviço prestado, tenho trabalhado, a base tem aumentado, então, a única coisa que eu peço é só proteção divina, o resto, nós fizemos por onde? Tendo em vista o senhor ser conhecedor do seu reduto eleitoral, quais as áreas precisam de mais atenção ao seu ver, aqui na região do Vale da Mucuria especificamente? Eu acho que é geral, a maior parte, antigamente, não era tão grande, mas hoje é, principalmente a parte da segurança e saúde, mas segurança, principalmente, antigamente, quando você fazia pesquisas em cidades, você não via nada e hoje você vê um alto índice de bandidagem e tudo, principalmente o Aflotono que eu acompanho muito, igual nós brincamos antes de começar a entrevista, brincamos assim, no bom sentido, nós conversamos, no bom sentido que fazemos parte de grupo social junto ao WhatsApp. É verdade. e faço parte dos 10 ou 12 grupos de Tioflotono e a gente vai acompanhando várias partes de criminalidade que está tendo em Tioflotono e não só aqui, isso é um reflete de Minas Gerais e tudo, então nós temos que melhorar muito essa parte da segurança, depois saúde, e é lógico, tem várias demandas que a gente tem que ir trabalhando que vai continuando poder melhorar a cidade. Muito bem, neste momento sendo entrevistado aqui o deputado Gustavo Santana, ele que concorre à reeleição fazendo uso do espaço destinado aos pré-candidatos aqui da nossa região. O senhor acredita que a nossa região tem potencial para ter mais representantes ou os que são legítimos eles não atuam com muita efetividade em prol do seu povo? Olha, poder ter, pode ter, mas se eu estou aqui hoje no horário agora de, deve ser 7 horas da manhã, não sei. 7 e 7 para ser mais preciso. 7 e 7 da manhã. Se tem essa oportunidade, porque os daqui não estão muito aparecendo, não. É o que eu falo, então não adianta aparecer de 4 em 4 anos, até que é a fama só de comprador de voto. Eu estou aqui na região inteira. Estou chegando em Tio Flotone com vontade para trabalhar. Todos em Tio Flotone podem ver minha atuação ao entorno de Tio Flotone, a várias cidades onde eu tenho orgulho de ser representante, como o Novo Cruzeiro ontem mesmo num evento que eu estive na casa de um grande amigo do Araújo, conhecido, onde estava o Cárcio Daladim, estava o Ronaldinho do Tia Teca, Zé Guinaldo não pôde vir, mas me ligou que estava em Belo Horizonte, o Alexandre, a Indiana, todos os apoiadores, junto com o Staco Coimbra, o Paulo já falaram, é porque está faltando gente que quer trabalhar com a Tia Flotone e eles estão vendo a possibilidade de uma pessoa que já está fazendo um trabalho